Daniela Ferrante Pérez Gazola foi uma atriz e bailarina brasileira, nascida em 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Ela era a filha da renomada autora de telenovelas, Glória Pérez. Desde muito nova Daniela já estava imersa no mundo das artes. Com apenas cinco anos, começou a explorar seus primeiros passos no balé. Mais tarde, recebeu um convite para dançar profissionalmente na prestigiosa Companhia de dança carioca Vacilou, dançou sob a direção da coreógrafa Carlota Portela. Em 1985, aos 15 anos, participou de um protesto em busca de justiça para Mônica Granuso, uma jovem vítima de assassinato, demonstrando seu engajamento social. Em 1989, Daniela Pérez inicialmente foi escalada para uma participação como dançarina em uma novela, mas sua notável habilidade chamou a atenção e ela acabou interpretando a personagem Daniela. Foi assim que fez sua estreia como atriz na TV, desempenhando o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão da Rede Manchete, onde conheceu Raul Gazola. O relacionamento de Daniela e Raul começou em 1989 e culminou em casamento no ano seguinte. Em 1990, a Rede Globo convidou Daniela para ser dançarina na novela Barriga de Aluguel escrita por sua mãe, Glória Pérez. Ela então fez um teste individual e, devido ao seu talento, acabou conquistando o papel de Clu, uma bailarina do Copacabana Café. Graças ao seu carisma e habilidade, sua personagem ganhou destaque na trama, chamando a atenção de Denis Carvalho, que a convidou para estrelar a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, interpretando Yara, irmã da protagonista vivida por Glória Pires. Em 1992, Daniela Pérez interpretou a personagem Yasmin Bianchi em De Corpo e Alma, uma jovem admirada pelo personagem gótico Reginaldo, vivido por Eri Johnson. Yasmin era irmã da protagonista Paloma Bianchi, interpretada por Cristiana Oliveira, e esta foi a última novela em que atuou. Nos primeiros anos da década de 1990, Daniela foi considerada uma forte candidata para o título de namoradinha do Brasil que anteriormente havia pertencido a Regina Duarte. Em 25 de dezembro de 1992, no Roberto Carlos Especial, ela participou de uma encenação como Maria, Mãe de Jesus, ao lado de Cássia Kismagro e Erson Capri. Em 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos de idade, Daniela Pérez foi tragicamente assassinada por seus colegas de trabalho, Guilherme de Pado e Paula Nogueira Tomás. O terrível incidente ocorreu em um matagal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Naquela noite, por volta das 9 horas, logo após concluir suas gravações para a telenovela de Corpo e Alma, Daniela se dirigiu ao estacionamento dos estúdios Ticom. Lá, ela foi abordada por Guilherme de Padoa, com quem tirou fotos ao lado de alguns fãs. Logo após Daniela deixar os estúdios, ela parou em um posto de gasolina para abastecer seu veículo, sendo seguida pelo casal, que estava escondido sob um lençol no banco do passageiro do carro de Guilherme. Quando Daniela terminou de abastecer, o casal interceptou seu carro. Uma discussão acalorada eclodiu entre Guilherme e Daniela, culminando com um soco desferido por ele no rosto da atriz, fazendo-a desmaiar. Ele então a agarrou pelo pescoço e a forçou a entrar no banco do passageiro de seu carro Santana, enquanto Paulo assumiu a direção. Em seguida, eles entraram no escorte de Daniela, seguindo-os juntos. O ator e sua esposa, acompanhados da inconsciente Daniela, chegaram ao Matagal na Avenida Cândido Portanari na Barra da Tijuca, próximo ao condomínio Rio Mar. Lá, o casal desferiu 18 punhaladas dentro do carro de Guilherme, perfurando o pescoço e o peito da atriz, atingindo o pulmão e o coração. Daniela veio a falecer em cerca de dois minutos devido a um choque polvolêmico causado pelas punhaladas. Além disso, seu maxilar foi quebrado em decorrência do soco que havia recebido. Em seguida, Pado e Paula arrastaram o corpo da bailarina para dentro do Matagal. O motivo por trás desse ato horrendo foi a frustração de Guilherme pelas tentativas infrutíferas de convencer Daniela a interceder junto à sua mãe para aumentar as cenas de seu personagem na novela de corpo e alma, bem como o ciúme doentio de Paula nas cenas de Guilherme e Daniela. Coincidentemente, a participação de seu personagem havia sido reduzida na semana que antecedeu o crime, levando-o a acreditar que sua carreira estava sendo prejudicada por Daniela e Gloria. Assim, ele e sua esposa planejaram o assassinato da atriz. Julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, o casal cumpriu seis dos dezenove anos de pena em regime fechado. Esse trágico episódio provocou uma indignação pública que resultou em alterações na legislação penal brasileira. Isso ocorreu graças aos esforços de Gloria Pérez, mãe de Daniela, que liderou uma campanha de recolhimento de assinaturas e conseguiu que a primeira iniciativa popular de projeto de lei se tornasse lei efetiva na história do Brasil. A saída do personagem de Daniela na novela de corpo e alma foi explicada como uma viagem de estudos ao exterior e várias homenagens foram prestadas em memória de Pérez. Em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo Horta determinou que Gloria Pérez e Raul Gazola deveriam receber uma multa indenizatória de 500 salários mínimos, o equivalente a 480 mil reais cada, por parte de Guilherme de Pado e Paula Tomás. Isso ocorreu como resultado da condenação de Guilherme e Paula pelo assassinato de Daniela Pérez. A decisão foi proferida em segunda instância pela Sétima Câmara Cível do TJ Rio de Janeiro. A sentença também impôs aos réus a obrigação de cobrir as despesas relacionadas ao sepultamento e funeral de Daniela, estabelecidas em 5 salários mínimos, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. No entanto, o processo judicial enfrentou adiamentos ao longo de muitos anos. Posteriormente, Gloria e Raul recorreram à justiça novamente para exigir o pagamento da indenização. Finalmente, em 29 de abril de 2016, obtiveram sucesso na justiça ao garantir a indenização por danos morais e materiais de Guilherme de Pado e Paula Tomás. Entretanto, o processo legal continuou em andamento e foi arquivado no início de dezembro de 2022. Isso ocorreu após Paula ter sido condenada a pagar uma indenização de R$ 480 mil, mas a Procuradoria de Justiça do Rio de Janeiro considerou que a ré não possuía condições financeiras nem bens que pudessem ser penhorados para cumprir a decisão judicial. Em 6 de novembro de 2022, um dos assassinos de Daniela, Guilherme de Padoa, faleceu devido a um infarto em Belo Horizonte. E você, já conhecia a história de Daniela Pérez? Comenta aí embaixo. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.